Pernambuco, Paraná e Espírito Santo registraram as maiores altas na produção industrial no mês de junho se comparado ao mês anterior. Houve crescimento em seis dos 14 estados pesquisados pelo IBGE, segundo dados divulgados nesta sexta-feira. Esse é o quinto mês de alta seguida da produção industrial no Brasil. Ainda segundo o IBGE, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, taxa oficial do país, recuou a 0,44% em agosto. No mês anterior, o indicador havia chegado a 0,52%. O que mais contribuiu para que a inflação perdesse força foi o aumento menor dos preços de alimentos e bebidas, que recuou de 1,32% para 0,30%. O preço do feijão carioca registrou a primeira queda após dez meses seguidos de alta. O produto ficou 5,60% mais barato e contribuiu para desacelerar o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA. E os brasileiros estão satisfeitos em poder levar mais feijão para a mesa. É muito importante, porque na verdade tem dois meses que eu não compro feijão. Amanhã é o dia de fazer as compras, agora já vai entrar na minha lista de compras. Ótimo, porque assim o brasileiro passa a consumir um pouco.